O poder do amor está no ar, disponível a qualquer um, basta sintonizar e ter a consciência de que as energias que ainda vocês não conhecem estão de fato a fazer as mudanças que tantos de vocês querem. A estada na terra é uma forma de coragem que cada um de vocês em missão inconsciente apenas com o amor que cada um tem e às vezes não sabe o quanto estão aqui de forma material, densa, sujeitos a interferências de vibrações e seres inconscientes do amor, da presença do Cristo, das egrégoras de Maria Santíssima, mas os quais estão em busca de algo. Vocês repercutem e trazem a assinatura física como uma conexão para salvamento, para despertar, para acordar uma grande falante de inconsciência no seu planeta. O Cristo, assim como os bons espíritos, jamais abandonarão vocês, porque vocês fazem parte dele e ele faz parte de vocês.